Cuidado! Pois é, esqueci! Este deve ser paquel! Vai bem em 3 dias! Estou com um boi que vai passar a fronteira! Olá, bem-vindos da Game Vault! Hoje estamos aqui com o Cristiano! Bem-vindo de longa data! Olá pessoal! Atravessou o Atlântico a vida de dar uma jogatana ao sofá! Anadad! 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 Queres ser o Billy ou o Caruana? Não, quero ser um mexicano! A lateral! Então é assim! Vá lá! Bora! A gente diz que o ganho é mexicano, mas é o ganho do chapãozinho! É Neto! Não é só usurro! Sunset Riders! Este era um jogo que nós, quando émos mais tizes, não perdíamos nos arcadas! É só investir! Isto é a versão da Mega Drive que é diferente! Este aqui... Tu tens o jogo para Super Nintendo? Tem! Tem para Super Nintendo e tem também para... Sega Genesis! Sega Genesis! Para... Bulls on Parade! Isto é estilo vaca louca lá no TC! Bulls on Parade! É! 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 Em muitas horas a gente investiu a jogar isso! Era isto e o... Catoids and Dinosaurs! Isto é que era! Está ali atrás! Isto é oito! Vamos dizer isso! Estão de realçar que nós estamos mesmo old schoolers com os comandos têm fios! Não sei se dá para ver aí! Isto está... É uma intimidade! Isto está mesmo! Os minutos não sabem o que é isto! Pá! Olha! Isto é oito! Isto deveria ser um chão este cara! Isto deveria ser um chão este cara! E outro! Já gastamos dois! R$ 100 mil! Isto deveria ser um gajo de pausa e eles vão juntar este cara! A gente mais ou menos é... Ah, depois a gente faz a rasteira assim! Faz a rasteira assim de salto! Isto é abre no ovos ali! Muito bom! Pair me with my money! Um bocadinho de café! A last time to chopper! Acerta sempre! Isto acerta sempre! Olha! Cuidado! Pois é! Acho que é sim! Isto era sempre aquele! Vai ganhar três vidas! Isto é o comboio que vai passar a fronteira! Sabes que toda a gente senta aqui no sofá... Que toda a gente acha que vai acabar o jogo! Pois é que eu acho que um bocadinho acabou o jogo! Mas como coisas normalmente é malto! A gente já não joga há muito tempo para estes jogos! É aquela que fica a piscina de sair ainda! Cuidado! Sai de sair agora! Pois é! Pfff! Ia bem! Olha para as respostas! Olha para as respostas! Olha para as respostas! Não está! Não vi! Oh! Faz os tiros da mesma coisa com o background! Não dá para ver! O que vale é que isto é... Pasta lá! Vai! É cinco tiros mesmo! Olha para nisto de idade! Já sabias! Esqueci de meter! Já sabia! Já sabia! Já sabia! O Moonwalker é o teu! Estás ligado! Olha lá o Moonwalker! I love children! Tchau! Eu vou chegar ao fim! Por nós! É nóis! É nóis! Vem! Vem! Isto é tudo nosso! Era! Era! Era tudo nosso! Acabou! Oh yeah! Vamos lá! Tudo a saltar! Começamos de novo! Tudo a saltar! E agora é para acabar! Agora é tudo a aviar! Agora é tudo a aviar! Agora é tudo a aviar! Alá! Alá! Clint Eastwood! Tens de ter cuidado que aqueles vêm de trás! Que um gajo nunca sabe! Yeah! Isto vai ser diferente! Alguém! Se ele paga os tuos trás! Ele paga os tuos atrás! Ele paga os tuos atrás! Ah! Mas aparece sempre mais à frente nunca para recuperar! Mas tu tens o spread shot! Mas aquilo quando vem de trás! Um gajo nunca está... Nunca está preparado! Nunca está preparado! Para apanhar o sabão! Ai! Não pode ser! Não pode ser! Ia bem! Isto está bom! Isto está bom! Isto está bom! A ganhar bónus! É agora! Não vou morrer mais! Tu vais aos gajos! Eu vou aos gajos! Eu vou aos gajos! É pá! Eu vou aos gajos porque eu não importas! Tá! Mas tu ficas desse lado e... Já está! Eu fico deste! Talvez não era mais! Talvez não está a dois! E o guio! A estratégia! Não foi! Não foi! High five! High five! Low five! E o meu cabelinho cor-de-rosa! Apanha as vidas! E o meu cabelinho cor-de-rosa! Muito bom! Não é mais andar assim para cima e para baixo porque eu não percebo onde está nada! Não é que... Eu sei que eu tenho que ver pela sombra só! Como é que eu vou lhe encontrar? É cor-de-belo! 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 Vou aqui para cima! Não acerto! Não acerto! Não acerto! Não acerto! Já! Já! Despachamos o gajo! Está feito! Vamos ao fim! Vamos ao fim! Vamos ganhar isto! Agora vais ao... Para vocês aí que estão a ver! Eu tenho o seu jogador! Vamos ver! Além do terceiro nível! Olha! Cuidado! Concentradíssimos! Concentradíssimos! Pá! Agora a equipa está a dar! Vamos lá! Vamos mais... Vamos lá! Mais tempo pelo assunto! Alfreditoi! Olha! Alfreditoi! Parece para a banda de sertaneiro brasileiro! Alfreditoi! 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 É agora! É agora, pessoal! Dois níveis e acabámos! Fizemos cantilhas... Vai ser a primeira vez no Let's Play que fomos chegar a um fim do nível! Não, mas... Menina o nome do jogo! Mas tu recomeçaste! Ou seja... Não, 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 não! Já o quê? Não! Já está aqui um cãozinho... Agora tu vais editar isto e vai ser a primeira vez! Vai ser só na primeira! Aliás! Vais fazer start e acabaste o jogo! Como é que é? Não tem! Não tem! É pá! Acabamos o jogo! Foi incrível! Oh pá! Começou a chover! Days of Thunder! Menina! Estou a disparar não sei de onde! Não precisa chegar aquele gajo! Ouve! Eu vou pôr o continue! E já há dois mais milhões! Já está! Menina! Este gajo estava aqui no vídeo! Ia, menina! Não vi esse gajo também! Estão verdes! A vegetação é verde! É verde! Pessoal! Chegamos! Weekend! Um só! Pai! Eu vou às gaias! Pai! Não me esqueça! Não, não! Peraí! Pai! Pai! Tens uma! Pai! Desvia-te-lo! Não, pai! Eu estou! Estou lendo para a bala! Pai! O tiro chega ao pé! Não se quer dar tempo! Eu enganei! Pestei as zonas! Veja-me o meu pão lá! Olha aí já está! Estou lendo para um pio! . Oh, vai chegar! Tiveis o seuf! Vamos escrever? Mas é, bora para onde? Olha, mas pronto. Vou escrever nome. Eu tenho que representar. Gostaste de dizeres que tinha acabado o jogo, mataste e depois PAM! Esqueci. Esqueci uma parte. Oh man. Obrigado por teres vindo a este Let's Play. Boa. Obrigado, pá. Quero mandar um fat props, pá. Fat props aí para a malta. Pá. Curto-bué ver o Let's Play. Não, mas fala da tua gente, pá. Partilha aí isto. Minha gente. United States of America, Newark, New Jersey. Acho que é a quinta cidade nos Estados Unidos que eu mais escrevi. Mas está-se bem, mente. Está-se bem. Um gajo difere-se lá, na boa. It's the Garden State. Garden... não, Garden State. Pois é, muito bom. Um abraço a todos os portugueses, Imigrantes que estão a ver isto. Eu estou aqui por vocês. Por vocês. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri